Muito obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à organização pelo convite, que me foi endereçado, mas também queria cumprimentar o Sr. Secretário Regional da Agricultura, o Dr. Humberto Vasconcelos, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Ana, o Sr. Diretor Regional da Agricultura e as demais entidades e individualidades públicas que estão presentes nesta sala. Eu irei falar um pouco sobre, apresentar uma versão académica da questão, irei falar um pouco sobre o que é a nossa percepção em termos de grupo de investigação em relação aos desafios que se colocam à agricultura regional. Antes, eu gostaria de começar por lembrar duas ou três ideias que são fundamentais e que eu acho que muitas das vezes as pessoas, sobretudo a sociedade de hoje, porque está demasiado afastada do campo, se esquece que é. A agricultura é na realidade uma atividade ancestral e foi a sua prática pela humanidade que permitiu o surgimento das primeiras civilizações e das primeiras sociedades, com todos os benefícios e provavelmente também todos os inconvenientes que daí decorrem. Para nós fazermos a atividade, praticar esta atividade, nós tivemos que criar um determinado tipo de ecossistemas específicos, que se chamam agrosistemas, onde nós cultivamos plantas e criamos animais para obter não só alimento, mas também fibras, que são bastante importantes, e outras matérias-primas e vens que nós utilizamos no nosso dia-a-dia. Para isso foi necessário, obrigatoriamente, que houvesse a domesticação de um conjunto de espécies que não existiam, e criação de espécies que não existiam na natureza, nomeadamente as nossas plantas e espécies agrícolas não existem na natureza, têm ancestrais e também muitos dos animais que nós utilizamos na pecuária foram resultado de um processo longo de domesticação. Estas plantas e estes animais são um grande da nossa cadeia alimentar e da segurança da nossa cadeia alimentar e da segurança do próprio alimentar, da própria humanidade, mas de todos aqueles que... de todas as regiões e de todos os países onde ela é praticada. Ora, mas o papel da agricultura, nós muitas das vezes esquecemos-nos que ele tem outras funções. A função provisional, ou seja, de produção de alimento, não é única. Nomeadamente a agricultura, e aqui na Madeira isso é bastante visível, tem um papel bastante importante do ponto de vista de suporte, suporte não só de terrenos, do território, de reciclagem de nutrientes, minerais e assim sucessivamente. Mas há serviços ecológicos que são prestados pela própria agricultura e existem todos aqueles serviços culturais que nós muitas das vezes acabamos por não associar diretamente, que vão desde as nossas tradições gastronómicas, culturais, tradições religiosas. Muitas delas envolvem esta... tiveram, por princípio, práticas agrícolas muitas das vezes. Dito isto, os desafios que vão ser colocados à... que estão a ser... que são colocados atualmente a agricultura e nomeadamente a agricultura regional, são definidos não só pelas necessidades regionais, mas agora e muito por necessidades a nível internacional e até mundial e necessidades que se... que decorrem de estratégias que são... foram elaboradas ao nível da comunidade europeia. As primeiras... as primeiras... as primeiras... diretrizes, digamos assim, que implicam esta... que determinam estes desafios e a forma como nós os devemos abordar tem a ver com os Objetivos do Desenvolvimento Social Sustentável definidos pela Agenda 2030 das Nações Unidas. E aqui, nomeadamente, os Objetivos 2, o Objetivo 8, o Objetivo 12, 15 e até o Objetivo... Os Objetivos 5 são objetivos... Desculpem, não é o Objetivo 5, mas o Objetivo... da qualidade e da saúde e da qualidade são objetivos que têm... estão dependentes obrigatoriamente das práticas agrícolas e da existência de uma atividade agrícola, porque estão envolvidos com aquilo que eu já falei anteriormente, com a alimentação. A nível da Comunidade Europeia, no novo quadro-programa, nós temos o Pacto Ecológico Europeu e a sua estratégia, que é a Estratégia do Prado ao Prato, que definem muitas daquelas metas que nós devemos ter em presentes quando pensamos em agricultura, desenvolvimento dessa agricultura e dos seus desafios. Nomeadamente, eu recordo-vos que a Estratégia do Prado ao Prato tem metas bastante ambiciosas que são impostas à agricultura, nomeadamente uma delas é a manutenção dos sistemas de produção alimentar locais, mantendo esses sistemas de um modo sustentável e resiliente, ou seja, resistente às alterações que estão a decorrer, nomeadamente as alterações climáticas. Depois, há outras metas, nomeadamente a redução, o aumento em 25% da área de agricultura biológica ou de agricultura praticada de modo sustentável, a redução em 50% das emissões de gás de estufa, nomeadamente em relação a 1990, e assim sucessivamente, também envolvem agroquímicos e outras situações similares. Então, tendo em atenção isto, na minha perceção, a agricultura regional está neste momento confrontada com quatro desafios principais. Um deles é a manutenção da sua função produtiva, o outro é o desafio socioeconómico e geracional, o terceiro é a inovação e a adaptação climática e o quarto é a globalização da economia, nomeadamente a globalização das cadeias alimentares. Passando a falar mais concretamente em cada um destes desafios, o primeiro deles tem a ver com uma tendência que todos nós conhecemos, que é o facto de que desde 1990, desde os anos 1990, houve uma terceirização acelerada da economia regional e isso levou a muito abandono agrícola e à perda de muitas áreas agrícolas. Essas áreas agrícolas, a estimativa que existe é que foram perdidas 62,5% nos últimos 70 anos e isso é refletido, por exemplo, pelo facto de que nós temos uma área agrícola útil, de acordo com a estatística da Direção Regional da Economia, de apenas pouco mais de 4 mil hectares. É natural que esta estatística esteja um pouco por baixo porque eu não sei se inclui aqui toda aquela área agrícola familiar que está ou não contabilizada, mas não deve andar muito à volta disso. Agora, isto tem consequências ao nível da agricultura e da alimentação que nós praticamos, e nomeadamente uma das principais para mim são a perda da agrodiversidade, a perda do potencial produtivo, a diminuição da sustentabilidade e segurança alimentar da nossa região e a perda de muitos dos serviços ecossistémicos que a agricultura assegura e que são bastante importantes para a adaptação climática. Assim como perdas ao nível da diversificação da economia no seu global. O segundo objetivo tem a ver com um problema que todos nós conhecemos. Nós estamos cada vez mais velhos e os agricultores também e, portanto, muitos deles abandonam a agricultura e não passam essa atividade às gerações seguintes. Isto também contribui para o desafio anterior de perda de áreas produtivas. E este problema está referenciado até por as fileiras que existem na região, nomeadamente nós temos três fileiras importantes. uma delas é a de vinho, a outra é a da banana, penso eu, e a terceira que tem a ver com a questão do rumo e de outros produtos alimentares. Em todas elas, o que acontece é que os agricultores abandonam, deixa de haver produção, e há muita tendência, há muitos constrangimentos ao rejuvenescimento do setor agrícola. A falta desse rejuvenescimento e da transição de pais para filhos da atividade também leva à perda de conhecimento, da agrodiversidade, do saber fazer e faz com que muitos de nós já não tenhamos uma relação tão afetiva com o local, com o território onde nascemos, o que também coloca em causa a existência dos sistemas de produção locais. O terceiro objetivo é um objetivo que nós ainda não sabemos muito bem como é que se vai refletir, ou seja, o terceiro desafio, desculpem, estou sempre com os objetivos, é um desafio que vai ter muitos impactos sobre a agricultura, mas que nós ainda não sabemos muito bem como é que esses impactos irão processar, e que tem a ver com as alterações climáticas. Eu aliei este desafio à questão da inovação, embora ela deve ser transversal a todos os outros, porque da inovação tecnológica ao nível da agricultura irá depender muito a nossa capacidade de manter os sistemas locais de produção, a alimentar, a produzir, a terem capacidade produtiva e a poderem produzir alimento em quantidade e qualidade. Nós temos que pensar que nós somos uma região insular, teoricamente nós podemos até não estar a contribuir muito para as alterações climáticas, mas nós estamos num ecossistema maior que se chama a biosfera e todas as outras alterações que ocorrem nas outras regiões acabam por se repercutir aqui. E a estratégia Clima Madeira, que entretanto agora foi revista, já anteriormente dizia que nós iríamos ter um aumento médio de temperatura de 3 graus, iríamos ter uma redução em 48% de recursos hídricos e que iríamos ter um grande aumento de eventos extremos que são sobretudo referenciados ou indicados pela existência de noites subtropicais e tropicais, o aumento destas noites, que levam a um aumento gradual da temperatura e provocam problemas. As consequências destas alterações climáticas é perdermos nutrientes nos sistemas de produção alimentar e somos obrigados a reduzir os agroquímicos e termos muito menos disponibilidade de água. Para além disso, as culturas que nós hoje praticamos em determinadas regiões da ilha poderão não ficar desenquadradas e terem que ser praticadas noutros locais. Há também alterações à qualidade da produção do próprio alimento final e da matéria-prima que têm que ser avaliadas. O último é a questão da globalização que acaba por afetar muito mais diariamente os agricultores e todas as pessoas que estão envolvidas no setor, porque o facto de nós termos um mercado global com cadeias de abastecimento longa que são altamente insustentáveis acaba por fazer com que a produção local tenha bastantes dificuldades na sua realização. e isto também associado a todos os outros desafios que eu falei anterior levou a uma perda da capacidade de abastecimento que isto é uma estimativa é difícil saber se ela está correta ou não por causa da dificuldade de análise das estatísticas mas nós pensamos que não deverá a região hoje não deverá ser capaz de garantir mais do que 20% a 40% do seu alimento. Ora, isto é claro que tem alterações até por exemplo ao nível da nossa dieta alimentar, das nossas tradições alimentares da perda da dieta tradicional com todas as suas consequências. Como é que nós podemos fazer frente a todos estes desafios? Uma maneira de nós fazermos frente a estes desafios é desenvolvendo uma estratégia e um compromisso societal em torno da agricultura. A agricultura não pode ser vista pelo resto da sociedade como uma atividade que é feita por pessoas que não têm mais nada ou não podem fazer mais nada. Não é bem assim. Os agricultores estão inclusive a garantir que nós consigamos estar nas nossas cidades e nomeadamente a ter condições de vida não só ao nível alimentar mas até ao nível da adaptação climática que eles também asseguram. É preciso, portanto, requalificar a perceção e a imagem que a sociedade tem da agricultura e dos agricultores. É preciso investir muito mais na qualificação e na formação. É preciso inovar tirando partido das debilidades da região e apostando nos pontos fortes e nas oportunidades que a agricultura regional dá. Ou pode incutir. Pode dar. Uma das minhas propostas, agora vou ter que acelerar, é que haja uma campanha de marketing em relação à agricultura, nomeadamente utilizando algumas destas ideias. Ou seja, indicar que a agricultura é uma atividade da natureza, que é amiga do ambiente, que tem elevado a responsabilidade, que pode ser uma atividade de base tecnológica e assim sucessivamente. Para os desafios 1 e 2, eu acho que o território, embora sendo de reduzida dimensão e não uniformidade, tem condições agroecológicas, da agrodiversidade, serviços previsionais, paisagem rural e traduções e etnografia que permitem que nós vendamos a nossa agricultura como uma agricultura sustentável e com responsabilidade social, dinamizando a economia local. Para isso, há aqui algumas propostas que eu penso que poderão ser, são meras propostas, não quero dizer que sejam implementadas, mas acho que nós devíamos apostar bastante mais e incentivar modos de produção sustentável, promover, explorar e valorizar todos os serviços e adicionar-lhes o valor devido às próprias produções, criar reservas ecológicas ou agroecológicas e melhorar a forma de produção nos agrosistemas. Isto para o primeiro. Para o segundo, eu acho que é fundamental promover ainda mais aquilo que eu chamo de maçenato agrícola. Maçenato agrícola. Nós sabemos que algumas das grandes indústrias, nomeadamente, algumas das grandes empresas agroalimentares, nomeadamente ao nível do setor vitivinícola, já estão a fazer o seguinte, ficam com eles a gerir os terrenos dos agricultores que não têm capacidade, dando-lhes, portanto, o retorno pela terra e criam equipas. Mas acho que localmente as próprias câmaras deverão terem atenção que deverão, provavelmente, ter uma maior intervenção nesta área com apoio técnico especializado. Ao nível do terceiro e do quarto objetivo, eu acho que fatores diferenciadores podem ser a utilização de tecnologias de monitorização digital, digitalização da agricultura e inovação tecnológica. Isso permite, ao nível do desafio 4, eu acho que os fatores diferenciadores podem ser a agrodiversidade biofísica, as condições agroecológicas e as variedades locais, para desenvolver cadeias curtas, mas lembrem-se que qualquer sucesso desta estratégia depende de um compromisso social. E, finalmente, tenho aqui também algumas ideias que podem ser utilizadas para este desafio, nomeadamente utilizar regimes de irrigação, porque um dos grandes problemas que nós vamos ter é com a água, utilizar drones e tecnologias na gestão das culturas, aumentar a investigação e inovação ao nível das fileiras, entre outros. Eu não gostaria de terminar sem referir alguns bons exemplos e propor aqui um exemplo para a criação de uma estratégia integrada ao nível do território, tendo por base a agricultura. O primeiro deles é o facto, que já propus várias vezes, de poder-se fazer um empreendimento agroturístico a nível local, no balde das cruzinhas, no Feial, por causa da sua história. O outro, que já é um exemplo que está a funcionar, é o do chefe Otávio, que é um exemplo excelente ao nível daquilo que se chama sustentabilidade e criação de fileiras curtas, envolvendo vários agentes. E, finalmente, gostaria também de chamar aqui o exemplo do Cidiza, no Jardim da Serra, que estão a tentar criar uma pequena bioregião. são coisas que já são feitas noutros locais, como podem ver, e termino agradecendo a todas as pessoas que estão no Isoplex a trabalhar e que permitem que eu venha agora aqui fazer esta apresentação. Obrigado. Desculpem a utilização do tempo do acesso. Aplausos.